Obrigados amigos, amigas, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos, preste muita, mas muita atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Vou tomar como base essa moeda de 200 reais do Barão de Mauá, mas vem acontecendo com muitas moedas. Antes de começar esse vídeo e falar sobre essa moeda, eu quero convidar todos vocês para vir comigo, que eu vou mostrar um pouquinho do meu local de trabalho e de onde eu tiro essas informações que eu passo para vocês. Vem comigo. Começando aqui, pela placa, dos 100 mil escritos, está aqui, professor Josué, Relíquias Históricas, numismática Relíquias Históricas. Então, passar um pouquinho aqui, moeda de praça de 5 mil réis, bicicleta da Independência. Isso aqui faz parte do meu investimento, estou sempre investindo para trazer o melhor da numismática, não só do Brasil, como de fora do Brasil, numismática internacional. Por isso eu tenho vídeos, playlist de mais de 100 vídeos de cédulas e moedas internacionais. Aqui meus catálogos, álbum do Real, outro aqui, tem um do Cruzeiro, tem os álbuns de moedas americanas, eu coleciono moedas americanas também. As várias moedas que eu tenho, eu passo para vocês, internacionais, cédulas. Aqui, álbum das Olimpíadas completo. For de Cunha, moeda da bandeira. E aqui, meus investimentos. Eu tenho todos os catálogos da numismática para vocês. Então, estou mostrando da onde eu tiro as informações que eu passo para vocês. Então, está aí um pouquinho do meu local de trabalho. Espalhei um pouquinho aqui para vocês dão uma olhadinha. Quando a gente fala, a gente tem que provar. Então, está aí. Mais uma vez. Isso aqui é de cédulas e moedas internacionais. Aqui também eu guardo algumas moedas quando quero fazer vídeo. Moedas com defeitos, moedas de cobre e bronze, moedas de prata, moedas com Getúlio Vargas. Depois aqui, as moedas da FAO. Boto tudo aqui dentro. Fica já na mão, na prateleirinha. Está vendo? Está vendo? Aqui é cruzeiro de 79 a 86. Aí o cruzado, veio cruzado. O cruzado novo. O novo cruzeiro. Aqui também tem as moedinhas aqui do cruzeiro real. Está vendo? 5 cruzeiros reais, 10 cruzeiros reais, 50 cruzeiros reais. Do lobo-gola de 100 cruzeiros reais. Tudo organizadinho aqui para trabalhar e mostrar para vocês. Então, estou mostrando aí um pouco disso aí. o pessoal que está chegando agora, para conhecer um pouco do canal. Tem gente aí que já está... Meu canal começou em 2019. Tem gente que está comigo desde essa época. Então, é um caminho, uma amizade bacana. Tem muita gente aí no meu WhatsApp. A gente troca pelo menos uma mensagem de bom dia quase todo dia. Lá uma vez ou outra a gente liga para uma. Alguém me liga quando tem uma moeda. Hoje temos aí... Eu deixo na descrição como me achar aí no WhatsApp, em outras redes. Tá bom? Tem as playlists que eu falei com vocês. Tem playlist de moeda de prata. Tem playlist de moeda de cobre bronze. Tem playlist de cédulas e moedas internacionais. Tem uma playlist com... Duas playlists com mais de 100 vídeos de cédulas e moedas internacionais. Tem uma playlist exclusiva com 41 vídeos de moedas americanas. Tem playlist baseada em catálogo. Toda vez que eu compro um catálogo novo, eu abro uma playlist daquele catálogo para que os valores cheguem nas suas mãos aí o mais próximo do tempo real possível. Então, é o canal. Eu faço questão de trabalhar para te servir da melhor maneira possível. Agora, o que está acontecendo na Mismática, principalmente em outros lugares, esse dia eu vi alguém dizendo que paga 8 mil numa moeda dessa. Poxa, vocês têm que ver o seguinte. Falar, todo mundo fala. Vocês têm que buscar fundamento. Se a pessoa tem fundamento no que está falando. Senão, você está perdendo o seu tempo. Começa a procurar uma moeda e as pessoas estão começando a atrapalhar. É que vem para o canal, através das redes sociais, começa a perguntar como se eu tivesse a obrigação de inventar uma moeda que vale 8 mil. Eu tenho todos os catálogos da Mismática. Eu estou desde, já tenho cinco anos aqui. Já tenho um nome, uma reputação. Então, você tem uma dúvida? Entra e pergunta. Mas não adianta você querer achar que eu tenho que pagar 8 mil numa moeda que não existe. Estou inventando moeda para vocês, gente. Vocês veem um vídeo desse? Faz, pergunta lá para a pessoa. Vem cá, você está pagando 8 mil, mas por que tem nessa moeda que ela vale 8 mil? A pessoa tem que dar a resposta. Aí você entra no vídeo e a pessoa começa a falar, a moeda vale 8 mil. A moeda vale 8 mil e, no final das contas, não prova nada para você. Nem ele sabe por que a moeda aqui está falando que a moeda vale 8 mil. Aí fica essa loucura no país. Estou mostrando essa moeda aqui que eu vi, já duas vezes, já entraram no meu canal várias vezes perguntando sobre essa moeda, essa suposta moeda. Mas por que e como? O que ela tem para valer 8 mil? Não sei, não existe isso. Não existe moeda de 200 reais que vale 8 mil. E outras tantas que estão mostrando aí, moeda de 10 centavos do cruzeiro, 20 centavos do... Agora virou uma febre. Pessoal inventando moeda bifacial de tudo quanto é lado. Acreditem naquilo que está catalogado. Feito em catálogo. Está tudo bonitinho. Não está em catalogado, a pessoa não tem como comprovar. Deleta. E outro detalhe. Essas moedas, gente. Já viu o cara também dizendo que pagam uma moeda reverso invertida raríssima do Mauá. Essas moedas não são reverso invertido. Não apareceu até hoje nenhuma moeda dessa reverso invertido. O que acontece é que essas moedas foram cunhadas no padrão medalha. Isso, padrão medalha. Essas moedas têm que ser giradas aqui na horizontal. Existem alguns reversos horizontais. Quando você vai girar, o Mauá está de lado. Igual essa aqui. Você vai girar ele aqui assim, devagarzinho. Aí ele fica de lado. Então tem reverso horizontal. Mas reverso invertido, você girou a moeda. Ela está de cabeça para baixo e não tem ainda. Não apareceu nenhuma moeda. Eu garanto para vocês, reverso invertido do Barão de Mauá. Tá bom? Então vamos ao catálogo. Eu vou mostrar os valores dessas moedas. Moedas de 1936, 1937 e 1938. Aí dá maquininha em homenagem ao Barão de Mauá. Muitos chamam de baronesa. Quem botou essa máquina de baronesa foi o próprio imperador Dom Pedro II em homenagem ao Barão de Mauá. O nome dele era Irineu Evangelista de Sousa. Seria bom estudar, pesquisar sobre ele. Ele que nasceu no dia 28 de dezembro de 1813, gauchão do Rio Grande do Sul. E faleceu aqui no Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1889, em Petrópolis. Ele foi responsável pelo desenvolvimento industrial do Brasil. Ajudou a fundar o Banco do Brasil. Depois quebrou, ele recuperou o Banco do Brasil. inaugurou a primeira ferrovia e a primeira estrada pavimentada, se não me engano, de Juiz de Fora, Petrópolis. Pesquise que esse cara era o cara. Está aqui, moeda, 200 réis. Maquininha. Reverso medalha, gente. Reverso medalha. Padrão medalha. Bordo liso. Está aqui o peso direitinho. Está aqui. Ele construiu toda a primeira estrada de ferro do Brasil. Então, quantas reais de mais ou menos tudo parecida? E tem a de 36 reversa horizontal. Ela vale, em média, R$5,00 cada uma. MBC, R$15,00 soberba. R$30,00 é uma flor de cunha. Reverso horizontal é o máximo que ela chega. Uma BC, R$50,00. MBC, R$160,00. É soberba há quatro anos. O nome foi encontrado em flor de cunha. Reverso horizontal. Todas. É assim, BC, MBC e soberba. A minha é a MBC. Aqui o nome do Barão de Moó, Irineu Evangelista de Souza. Então, seria bom que vocês compartilhassem, deixassem o like, o joinha. Tá? E... Daqui a pouco vai aparecer a pessoa perguntando aí, cadê a moeda rara que vale muito? Não existe essa moeda rara que vale muito em algumas peças. Existem até algumas moedas de ensaio do passado, mas estão documentadas no catálogo do Rodrigo Maldonado. A pessoa tem que mostrar que está documentado os valores. Mas bifacial, antiga, só existe uma catalogada, que é aquela moeda de R$2.000,00 do Floriano Peixoto, do ano de 1939. É a única. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal.